Eu tomei a bebida energética da coca Não é ruim não, não é não mano, é bom Gostou de ver? É bom mano Não é ruim eu achei ruim não E é bem mais de conta, tipo aqui é 3 reais o monstro E eu pago quase 8 6, 8 Eu achei bacana Deixar essa motinha aqui Pra quando eu fizer um passeio pelo campo E vamos lá Isso é louco, mano O que você está olhando exatamente? Ei, cara, você tem que desenvolver os flores? O que você está, Wulze? Oi, cara Eu estava explicando com seu irmão Que nós somos amigos Ah, sim? Olha, Wulze, eu preciso de uma informação de você O que vocês queriam saber? Quem são essas putas, Holmes? Por que você vai olhar? Olha, esses caras? Sim Eles são o local syndicato Eles são muito grande, eu acho Não tem nenhum relacionamento com eles Nós não tocamos o brilho Agora, esse cara Ele trabalha as coisas Eu não sei o nome Esse cara é T-Bone Mendez Ele é o muscle E quem é esse cara? Esse é o Jizzy B Ele é o maior pimp na cidade Ele ajuda a montar os negócios Você sabe, concierres de sorte E aí, Gustavo? 50 centavos? Ai, que merda Quer dizer, pra você é bom, né, mano? Aqui a gente é roubada Essa porra Diz que eu... Dê-me aquela luta Dê-me aquela luta Dia 15 Dia 14 14 não vai ter live, tá? Que eu vou ter que ir resolver umas coisas Mas dia 15 É... É GT Online Beleza? Ou seja, GT Online GT Online GT Online Tanto aqui como no canal Neste Nova S1 Aí dia 16 Vai continuar tendo GT Online Nas lives Só GT Online E... No Neste Nova S1 No YouTube Volta a ser Andres normal Acredito Espero que eu consiga Então... Só avisando Vamos lá fazer uma missão com Easy Deasy Falta, mano Eu tô em San Fierro ainda Ô, mulher Eu gosto do rabo, não Eu tô em San Fierro Bichas Y'all walk on down to the bar And fix a pimp a drink Mm, mm, mm See, I only got two eyes And in these streets You got to have more than that You got to be like a flying shit, you know A hundred eyes Everywhere Now, some lunatic Been fucking with my bitches Motherfucker killed two last week I want you Go find out No problem I'm gonna play a partner now, Jizzy E você sabe por que o GTA V buga no Xbox 360? Nunca bugou comigo, não Treat that baby like a polkmovil Nunca tive problema de bug no... De... nos GTAs de modo geral Nunca tive problema não De me atrapalhar Minha jogatina não I'll do things your rucka won't I'm listening, honest I'm no slut, but I need a feria Uh-huh, real interest Whatever, puto Mas foder Chama de puto que essa... Senhora Bicho, essa missão é... Essa missão é foda, mano Pra fazer no controle vai ser... Mais ou menos E aí, boa Não, não é Later, esse Hey, Jizzy It's Carl I just dropped off your girl Church Got a little errand for you to run Before you deal with that problem I was just talking about Some young buck thinks he's a player Been trying to peel my holes over in Hashberry Now, one of my girls over there Just eyeballed the punk I want you to get your ass over there And ice that pretend Criança pode tomar energético onde, mano? Dá um suco de laranja à criança e pronto Uma suquita Um dole guaraná Criança pode tomar Sai da frente, merda Volta para o caíro Não assista a Deus a atrapaça não Ai, é o C.J. Justo to let you know, You don't have to worry about no competition in Hashbury. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley Been getting knuckled over. I want you to get your ass up there nose around and find out what's going on. Oh, não am I? eu não vou usar trapaça mano eu tô pegando conquista no xbox eu vou usar trapaça e são louco ali embaixo a polícia encheu o saco tem e e O que você está indo? Você está indo embora! Ficou-se! Respond a 10-37 em Norte Loser Valley. Suspecto atingi-se a foot. Mr. Jizzy, it's CJ. Você é um mal-luxo, Clunca! A garota que você jogou na terra, querendo sair da gangue! A chica-daddy querendo sair da rua! Ninguém se torna minha casa. Você volta do hotel e faz um exemplo de todos eles. Vai ter atualização no mesmo dia do lançamento do cyberpunk? Tô aqui parinho. Não! Não acredito que eu vou ter que reiniciar a caralha da missão. Porra! Vai ter... Aí eu vi o pessoal da CD dizendo que o jogo vai corretir um monte de bugs. Tá bom! Já vem meu jogador, agora você está em real problemas. Esse é meu trabalho, colega. Você acha que eu tenho uma história? Ei, isso é CG. O que é seu problema? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? O que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? O que você está fazendo com meu wheel? Oh, o que você está fazendo com meu wheel? Tenha alma do mal, garoto! Digamos em carro e eliminamos suas filthas vestidas Então eu melhor olhar para a corrupção Caralho! Vamos sair daqui antes do que o maluco Está na boca da garota da morte Deu certo, seu evangelismo Apenas! O maluco vem para chamar de Deus Não tem munição para explodir o carro dele não, mano. É torcer para mais lado na frente e ele capotar. É certo, coloque sua mão ali. O tiozinho cê é um mínimo de vergonha na cara, mano. Ah, ele capotou já. Ui! Olha os caras ali. E aí, mano. Já era. E a zero GTA IV, várias vezes, mano. Aqui nas lives também já. Tudo tudo foi cuidado, Sr. Jizzy. Oh, CJ, você jogou as right-hand, baby. Oh, e, por favor, os caras já saíram na APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure. You got that, man. OK. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.